Olá pessoal, eu estou aqui com a Cris Borges do Pequeno Gourmet Nós estamos aqui no Bazar Criativo, aqui na Rua Ibitirama E o que é que você trouxe, Cris, hoje aqui para o Bazar? Hoje eu trouxe as pipocas gourmet Vamos mostrar? Está aqui Pipocas gourmet Que sabores são esses aí? Eu tenho ninho, tenho nutella com ninho, ovo latine, morango Legal, e você trouxe gelinho, mas acabou também O preço está aqui Isso, as pipocas E você faz também para festas, pessoal, encomendar Festas, eventos, entrego para toda a região, da BC Ipiranga Legal, você é de onde? De que região você é? Eu sou do Ipiranga Mas eu não estive aqui no Bazar, gostei do teu produto, quero teu produto, como é que eu te acho? Só me adicionar na página do Face, no Pequeno Gourmet, tudo junto Ou no Instagram, Pequeno Gourmet by Cris Ou no WhatsApp, no 98729-4409 Legal, eu vou mostrar aqui, está aqui o cartãozinho Cris Borges, Pequeno Gourmet Está ali, Pequeno Gourmet 98729-4409 Pequeno Gourmet, Cris Borges, sucesso sempre Obrigada, é nossa